E lá, 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 e aí, população boa do meu Brasil, vamos começando, tá aí, meu amigo, vamos começando mais um Músicas do Silvio Santos, estamos de volta com Músicas do Silvio Santos, e esta é a primeira gravação que eu estou fazendo oficialmente, é no ano de 2019, então nós vamos começando o ano de 2019 com Músicas do Silvio Santos. Bom, nós, claro, já tivemos quatro vídeos este ano, já? Poxa, eu estou empolgado. Bom, nós já tivemos quatro vídeos este ano, mas eram vídeos que já estavam pré-gravados, então não era uma gravação oficialmente iniciada este ano, não, é esse ano mesmo. Nós estamos gravando hoje, hoje é que dia de verdade, hoje é sexta, mas hoje, amanhã tem vale tudo, amanhã tem vale tudo, vocês não podem perder, vale tudo está muito da hora. Bem, então no Músicas do Silvio Santos de hoje, qual vai ser a música? Ah, essa música é muito boa, Papai Pão Duro, vamos lá Silvio, é contigo. Música 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 O papai sempre foi pão duro, pão duro até o fim Eu juro, no duro, no duro, nem a forma de pão duro ele deixou pra mim O papai sempre foi pão duro, pão duro até o fim Eu juro, no duro, no duro, nem a forma de pão duro ele deixou pra mim Ele pensava no futuro e dizia, meu rapaz Com essa forma de pão duro, com essa forma de pão duro, o seu pai não fica duro, nunca mais O papai sempre foi pão duro, pão duro até o fim Eu juro, no duro, no duro, nem a forma de pão duro ele deixou pra mim Eu juro, no duro, no duro, nem a forma de pão duro ele deixou pra mim Eu pensava no futuro e dizia, meu rapaz Com essa forma de pão duro, o seu pai não fica duro, nunca mais O seu pai não fica duro, nunca mais Chega! Ah, muito bem, nós temos muito mais músicas do Silvio Santos no nosso arquivo Então, se você gosta das músicas do Silvio Santos Temos ainda muito mais músicas que estão chegando por aqui Então, se você... Aliás, se você quiser ver as outras músicas do Silvio Santos que já foram exibidas aqui Vai aparecer um i até hoje Entra, anda, anda, vem cá Proveio que você já tá aqui perto Entra, anda, ensaiando Você sabe que lado que aparece o i aqui? Eu não lembro Entra, anda É desse lado Vamos ver se você acertou Aparece o i Parece que você acertou Você foi bem Eu acho que você acertou Você foi legal Entra, anda, ensaiando, não sei qual Em que lado que aparece o i Vai Hã? Não, pode ir embora Entra, anda, ensaiando Eu ainda não decorei Qual é o lado? Poxa Pronto, se vocês quiserem assistir Já passou, né? Dá pra passar de novo? Não dá mais Já passou o que tinha de passar Bom, vocês podem ver a playlist de músicas do Silvio Santos Tem várias músicas E ainda tem muito mais músicas Que estará chegando Eu acho que esse mês ainda não tem mais Apesar do dia 25 Dia 25 de janeiro Nós estamos sem programação por enquanto Mas Em fevereiro Tem mais músicas do Silvio Santos, de certeza Bom Só Nós voltamos amanhã Com o Vale Tudo Vocês não podem perder o Vale Tudo amanhã Deixa eu ver o que que tem no Vale Tudo amanhã Ah não Eu não sei que ainda não gravei Mas 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 até amanhã Até amanhã já está pronto Já está gravado Então eu realmente não sei quais são as atrações Bom Mas no Vale Tudo Continua valendo tudo? Ah, então é legal Vale qualquer coisa Vamos ver então o que que estará valendo amanhã No Vale Tudo Só isso Próxima quinta-feira tem Pokémon Go Agora tem Pokémon Go Toda quinta-feira Tá bom Nós voltamos então amanhã pessoal Com o Vale Tudo Tchau Até amanhã Não, música Mas será possível Entrando e saindo Eu esqueço da música Para ir embora Vai Está chegando Está chegando A hora Eu tenho que ir embora Muito bem Agora sim eu posso ir embora Tchau pessoal Até amanhã Com o Vale Tudo O papai sempre foi Panduru Panduru Obrigado.